BASE LOOK LIKE A HIPPO, BUT YEAH GERGA Música Olá pessoal, bem vindos ao Games e bem galera Hoje é um novo dia de um novo tempo, não, to brincando Hoje é dia 20 do 12, agora é exatamente 9 horas e 42 minutos E bem, eu vou contar pra vocês algumas histórias que aconteceram comigo hoje na PSN Mano, é algo muito enfadório Então se você é um Google Gamer ou uma Google Mestra Já mete o dedo no like, né cara, porque Talvez eu não conte mais histórias Quer dizer, eu já tenho outra história pra contar pra vocês Que não é tão assustadora igual que eu vou contar hoje Mas, bem, mas enfim, né E bem, eu tô aqui no meu servidor, tem algumas mudanças aqui Vocês já podem perceber algumas delas E bem, eu vou fazer um vídeo ainda mostrando Na verdade, sabe aqueles vídeos que eu falei do meu servidor? Pois é, eu vou fazer um outro com as novas atualizações do servidor Algumas vocês já podem ver aqui nesse vídeo E eu vou refazer aqueles outros vídeos porque eu não me lembro o que tinha no meu servidor E o que que eu coloquei depois que eu fiz aqueles vídeos, cara Eu não me lembro o que que eu coloquei Então eu vou ter que refazer, né Fazer o que, velho? Tá, mas enfim Hoje Eu tava lá, normalmente Acho que, não me lembro se foi de manhã ou de tarde Mas eu tentei entrar na Playstation Story Quer dizer, esses dias teve uma atualização Na Playstation Story a 1.22 Também, né Porque até o 31 foi 1.22 Da Playstation Story também Então o que que aconteceu? Demorou muito pra entrar na Playstation Story Só pra você ter uma ideia Nem entrou, velho Demorou uma bagunha de dias, velho Quer dizer, de dias não Mas eu fiquei esperando E nada aconteceu Daí o que que eu fiz? Hoje Agora, no período da noite Eu pensei Que Teve uma época Que dizia que a Playstation Story Tava em manutenção Daí a própria Sony dizia Ó, vai lá Desinstala o Playstation Story Depois instala de novo Que daí volta tudo certo Eu fiz isso E voltou a funcionar Daí nesse caso Que eu decidi fazer a mesma coisa Só que daí a Playstation Daí eu Desinstalei a Playstation Story Instalei de novo E, mano Ela não funcionou Aí Ela não funcionou A Playstation Story Diz ocorrer um erro De não sei o que Blá, 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 blá Eu não mostro agora Porque tem coisa mais bizarra ainda Daí O que aconteceu? Eu saí dessa tela de erro Daí sabe aquele tema Do XMB Do XMB é esse menu aqui Do Que vocês estão vendo agora Na tela Do Playstation De o que aconteceu Ao invés de aparecer o tema Que são aquelas ondinhas Negócio E Tem outros Personalizados A tela ficou toda preta Só Só aparecia Isso daqui Que tá aparecendo Na tela de vocês Esse negócio De jogo Rede Playstation Network E nada Do fucking tema Ali atrás Sério Foi algo Bizarresimo E o que aconteceu? Eu entrei no Minecraft Pra ver se ele ainda funcionava Aí, bota Se não funcionasse Eu ia quebrar Meu Playstation 3 E eu mandar pro Estado Islâmico Dar uma laroa Que bate essa porcaria Velho Sério Tá, mas eu fui No meu Minecraft E eu vi que tinha duas pessoas Que estavam em jogos online No caso O Ah, o to offline Mas enfim O louco 120 Hum, 120 Tinha o louco 120 Um outro cara Que Era Que é amigo Do Yamp Kid Ele entrou No nosso servidor De Que eu postei Sabe aquele vídeo Da zoeira Da TU31 Pois é Ele entrou no meio Do vídeo Me deu convite de amizade Esqueci o nick do cara E o que aconteceu? Eu entrei No mundo do louco E ele tava construindo Sky Wars Com uma flor Bem bonita Daí eu pensei Bah, o cara tá construindo Sky Wars Eu não vou atrapalhar ele Deu sair do jogo Daí eu entrei No mundo desse Desse cara aí Tinha duas Tinha quatro pessoas No servidor Contando eu E duas elas Tinha um headset Elas estavam falando Deu que que eu fiz Era o mundo Era aquele mundo Do LittleBigPlanet Que tem sabe No Minecraft De PS3 Que foi feito Pela própria Mojang E tal Era aquele mundo Daí tipo Eu apareci no spawn Normal Se eu não me engano Tem seis Mapas Que tu pode entrar E Eles são liberados Pra tu ir nesses mapas Tu abre um alçapão Que no caso É essa Esse tipo de porta Aqui Esse daqui Esse daqui É o alçapão Daí Tu tipo Cai e vai Se aventurar No mapa Que Bem Acabou a bateria Do meu note Eu ter que Falar tudo de novo De tipo Eu entrei Num desses Alçapões E fui entrar no mapa De tipo Pra ter acesso No mapa Tu tem que pegar Um carrinho E ir no No caminho infinito Daí o negócio Ele era feito De De trilho Ah Desse Não Desse trilho Com compulsão Aqui Desse daqui Só que daí Tava na textura Do little big planet E tal Daí ele Tava um pouco Diferente Esse trilho Era Amarelo Daí o que eu fiz Eu cliquei Pra ir Mas Sei lá Foi numa Uma força Completamente Bugada Ao invés De ativar Esse trilho De redstone Que quando Esse trilho Tá ativado Ele vai Ele Dá uma velocidade Muito maior Pro seu carrinho Mas mesmo assim Cara O carrinho Foi andando Numa velocidade Completamente Lixo Lichosa Do que aconteceu Nesse No meio Desse caminho Eu encontrei Um outro Minecart Daí a gente Foi Daí a gente Não Eu fui empurrando Esse minecart Que tava Do nada E o que aconteceu Eu pensei Bah Nessa velocidade Não vou chegar Nunca no mapa Que essa pessoa Tão Daí eu saí Do jogo Foi aí Que eu me deparei Com um barulho Meio esquisito Cara Sério Um negócio Muito Um ruído Muito Tenebroso Não Não tenebroso Eu não quero Ser um Booplay Agora Mas enfim É um barulho Meio esquisito Algo muito bizarro Daí o que eu fiz Eu entrei no server Dei uma construída Aqui Eu construí Esse boneco Meu Aqui Em base No tutorial Que o JazzGhost Postou hoje Que é de como Fazer uma Estátua média Daí o que eu fiz Eu fui salvar O jogo E esse barulho Ainda continuava Velho Quando eu entrava No mapa Ele parava Porém quando Eu entro No menu Esse barulho Galera Cortou de novo Esse vídeo Mano Meu PC Tá muito cheio Preciso esvaziar Ele logo Tá Mas enfim Eu preciso comprar Um Cartão SD Mas enfim Eu tava lá Jogando E tal Daí fez Esse ruído De eu entrei Aqui no meu servidor Esse ruído Continua Cara Eu vou Inclusive Mostrar pra vocês Clicar em salvar Jogo Escutem Com atenção Tá Eu vou me arriscar A sair Mano Mano O que será Isso Será o Herobrine Ai mano Calma aí Deixa eu abaixar Um pouquinho Tá Tá no 5 Olha aqui Parece um barulho De carrinho De carrinho Sério Cara Olha que bizarro Calma Eu vou sair Do meu minecraft Será que o tema Ainda tá preto Deixa eu ver Mano Aí Voltou ao normal Agora eu vou tentar Entrar na Na Playstation Na Playstation Store Aqui ó Galera Galera O negócio Do meu PC Tá tão Brabo Que eu Tenho que Continuar Gravando Pelo celular Cara Pelo amor de Deus Tá Mas enfim Continuando Ocorreu um erro Durante a operação De inicialização Deu volto Fica tudo preto Velho Olha só Que bizarro Ai mano Eu não sei Eu vou tentar Entrar no meu mine Agora Vamos ver O que vai acontecer Eu também tenho Outra história Pra contar Mas essa não é Tão macabra Tá bom Calma aí Deixa eu até Desligar esse note Aqui Eu não quero Que o capeta Possua minha casa Pelo amor de Deus Quer dizer O capeta Ele tá no PS3 Mas enfim Não mentira Ele não tá Porcaria nenhuma Tá Desliguei Entrando no meu minecraft Tá tudo normal Que bizarro Velho Aí Mojang Caraca O que aconteceu Velho Sei lá Eu só sei que Meu PS3 Ele tá Doido Ele tá Ele não tá Bem Com meu PS3 Velho Bem O único problema É que se eu Tentar formatar Vou perder Todos os jogos Que eu tenho Eu não sei a conta Da minha PCN Quer dizer Eu sei a conta Da minha PCN Porém eu não sei A minha senha Eu não sei Em quem tá cadastrado O aniversário Da minha conta Da Da minha conta Velho Uhul Tá mas enfim Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quem gostou desse vídeo Adicionam os favoritos Até o próximo Tchau Que bizarro